E aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite meninos, meninos, que seja sempre bem-vindo aqui, né gente? É só alegria, né? E hoje a gente vai fazer um lanche super gostoso que é um pão de queijo como se diz? Um pão de queijo fake news como que é esse pão de queijo fake news? É porque não é aquele tradicional, esse só vai três ingredientes olha que facilidade, que às vezes a pessoa deixa de fazer um pão de queijo, porque tem que sovar, tem que escaldar, e hoje a gente vai aprender a fazer um pão de queijo que você não vai precisar de sovar nem escaldar, é só misturar os três ingredientes e misturar e você vai ter um delicioso pão de queijo top, caseiro nessa casa quer aprender? Pão de queijo pra iniciantes. É, demorou os ingredientes também não é caro, porque quando você for comprar, que a gente vai precisar de três copos de requeijão cremoso cada copo desse é 180 gramas tem uns que tem de 200 gramas, né Tamir? ou tudo 180? não, eu acho que tem uns de 200 gramas de vidro é, mas tanto faz qual seja o copo você vai precisar de três, mas compra o que é mais barato que é o tal de creme, é... como que é o requeijão fake news também? é, porque esse aqui não é o requeijão aqui, é o requeijão natural, né Tamir? é o fake news, não tem problema não, dá certo então vamos usar três que a gente já vai colocar aqui, ó numa vasilha vocês já aproveitam, já deixam o like aí pra nós e ajudam a nós, né? Pra saber se vocês estão gostando e comenta aí, vocês gostam pão de queijo? eu gosto eu também ó, vamos colocar o segundo pão de queijo ou pão de queijo o segundo copo de requeijão cremoso que é o verdadeiro requeijão fake news pode ser de qualquer marca é, não tem problema não eu mesmo gosto de comprar o mais barato, né Tamir? quando a gente vai lá no supermercado é o que tá na promoção, é o melhor ó, colocou aqui dá uma misturadinha me diz aí qual de vocês agora a gente vai tirar esse adesivo vai lavar o copo e agora a gente tem copo pra beber água e suco é bom pras crianças que não quebram é, é prático a gente tem que aproveitar, né? paguei, então é meu, né? como um bom pão de queijo, né? não pode faltar o queijo por isso que chama pão de queijo aqui eu tô com 200 gramas de queijo ralado a gente compra em supermercado aí você fala assim Adilson, mas eu não comprei mas você tem que ter queijo de minhos, meia cura rala ele não tem? pode usar mussarela ralada no lugar também que vai ficar bacana e cuidado com esse tipo de queijo aqui porque ele é bem salgado então cuidado pra não ficar salgado vamos colocar aqui 200 gramas agora a gente mistura bem com o queijo aqui antes a gente vem com o nosso porvilho pronto misturou bem misturou bem agora o porvilho qual o porvilho que a gente vai usar? pode ser o caseiro pode ser o doce pode ser o azedo eu ia falar salgado porque o porvilho às vezes vão falar assim ah, usa o doce às vezes usa o azedo às vezes você não tem aí você fala assim vai fazer a diferença? como é um lanche gostoso eu sei que tá fazendo em casa pode ser que fique diferente, né? acho que não, né? importante é que fica gostoso depende que a pessoa tem na casa dela é, eu já fiz com pão de queijo com azedo, com doce pra mim tudo é bom como que a gente vai usar a medida? eu vou usar uma xícara de 200 ml se for de 220 usa a sua de 220 então eu tô usando o porvilho azedo mas pode ser qualquer porvilho que você tem na sua casa vamos colocar aqui uma xícara cheinha de porvilho por enquanto e vamos misturar pra dar o ponto da massa misturei bem aqui eu tô vendo que a massa tá um pouquinho mola ainda então eu vou colocar acrescentar mais meia xícara de porvilho mas tem um segredo que eu tenho que falar pra vocês que dependendo do porvilho que você for usar se for o azedo ou o doce isso também na época se o tempo tá mais seco tá mais úmido você pode ser que gasta mais porvilho ou menos mas aí eu vou te dar o ponto exato da massa pra mostrar pra vocês por isso que não pode colocar o seu porvilho tudo de uma vez aqui eu só vou usar uma xícara e meia minha massa está pronta já você pode ver que ela vai ficar úmida e pegajosa úmida um pouco mole ainda e pegajosa mas não tem problema não o ponto é esse aqui mesmo você pode ver aqui ó ó como que ela fica ó ela não tá escorrendo mas tá firme na forma a gente vai dar untadinha pode ser com óleo ou com manteiga bem pouquinho mesmo antes da gente finalizar o nosso pão de queijo a gente já tem que pré-aquecer seu forno a 180 graus eu vou já começar o meu aqui pra crescer crescer pra aquecer e eu vou marcar o tempo o tempo que a gente vai gastar eu falo pra você senão que a gente for colocar o pão de queijo mas já aquece o forno na sua casa aí a massa pronta agora a gente vai ter que usar as mãos vai ter que chujar as mãos a gente não usou a mão nenhuma vez não usou eu mexi com a mão a gente precisa de óleo pra massa não pregar na sua mão aí você passa bastante óleo aqui o pão de queijo você pode fazer pequeno grande aí você vai pegar uma quantidade e vai enrolar o tabuleiro pode ser esse que eu tô usando pode ser tambuleiro redondo pode ser qualquer tambuleiro e aí a gente vai colocando os pão de queijo aqui ó eu vou fazer um pouquinho grande aqui eu não sei se essa massa cresce muito porque hoje é a primeira vez que eu tô fazendo essa receita gente então no final do vídeo eu vou falar pra vocês se vale a pena fazer ou não testando a receita testando a receita na testa pão de queijo já modelado agora eu vou levar pro forno já pré-aquecido a 180 graus pão de queijo retirado do forno que virou quase uma panqueca eu não sei o que que deu quando eu tava assando eu joguei um pouquinho de queijo mussarajalado por cima porque ele disse que tá esses moreninhos ele tava até mais inchadinho gente acho que eu joguei o queijo por cima parece que começou a derreter e o bichinho acho que deu choque térmico eu não sei mas será que ficou bom? é o que importa né? receita é assim mesmo gente preocupa não pode dar certo pode ser que fica bom pode ser que fica ruim mas nem tudo você pode julgar o livro pela capa viu? às vezes a capa é feia mas o conteúdo do livro é bom né? então tá aqui o pão de queijo mas eu vou pegar um vou partir no meio pertinho pra vocês vou experimentar se ficou bom eu falo se não ficou a gente fala também né? vou pegar aqui ó emendou cresceu demais emendou um com o outro ó aí murchou virou uma panqueca como eu falei pra vocês é a primeira vez que eu faço né? vou pegar só um tá bem quente ó pelo que eu tô vendo aqui esse pão de queijo uxa tá quente por mais que ele murchou menino mas tá quente deixa eu pegar um pedaço de papel aqui peraí ó agora eu peguei aqui ó pelo que dá pra perceber esse pão de queijo ele ficou bem puxento aquele pão de queijo que a pessoa se gosta de puxento é esse aqui ó ó como que ele ficou ó puxento só tá quente agora só vou dar um esperadão esfriadinho e vou experimentar e falar o resultado pode ser que se eu não tivesse colocado queijo e nem tinha murchado porque tava bem cheio bem grandinho né Tameza? é fui colocar fui inventar a moda eu acabei acho que foi foi bagunçando a receita mas vamos experimentar pra ver se ficou bom né? mesmo quente se você gosta de pão de queijo que é puxento bem molinho delicioso sabor de requeijão cremoso delicioso como ele ficou um pouquinho crocante por fora tá? topo eu acho que só que eu errei só de ter colocado queijo por cima porque aí ele não tinha murchado eu acho que tá aprovado eu acho principalmente pra quem nunca fez pão de queijo é fácil ó delicioso gente eu não tô mentindo ficou gostoso a Tameza também comeu eu comi dois né Tameza? foi comi dois e já comeu um pode ver que tá faltando aqui o que que você achou Tameza? nossa assim não é o pão de queijo de verdade o tradicional mas ficou gostosinho gente é pra quem não gosta de puxa puxa não vai gostar mas valeu a pena ó e o mais gostoso é quando você faz a receita mesmo que não dê certo mas fica gostoso né? é tipo assim chegou uma visita inesperada você faz o importante é fazer né? obrigado a vocês se gostou do vídeo deixa um like pra ajudar nós e se é novo aproveita e se inscreve valeu? obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau